A primeira coisa é entender bem qual é o sentido da sexualidade. A sexualidade tem um sentido positivo, a sexualidade é a expressão de amor, ela é a expressão de uma entrega. E só quando a sexualidade é vivida assim, ela realiza. Porque o sexo não é tudo. Imagine uma pessoa que busque o prazer sexual, ela vai querer sempre mais, 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 mais. E aí ela chega em dois pontos interessantes, interessantes quer dizer, desgraçados. O primeiro ponto é que o próprio organismo já não consegue mais dar isso que ela quer, porque tem um limite. Veja, é uma frustração danada. O organismo cansa dessa coisa. E a segunda coisa é que essa sexualidade, ela se reduz à genitalidade, ao prazer físico, que é extremamente frustrante. Porque o que é que faz com que o prazer, o prazer físico, o prazer erótico é gostoso, mas atenção, ele não tem consistência. Evapora. O prazer erótico, ele é realmente construtivo na vida, quando é positivo, quando ele é expressão de um amor. É o viver juntos, o conviver, o se doar à pessoa amada, o poder realmente dizer com a vida, eu te amo e escutar da outra pessoa, eu te amo. Sem isso, o sexo pelo sexo não realiza. No máximo, ele vira compulsão. Uma coisa que escraviza. Que escraviza. Então, veja, eu não estou falando ainda da pornografia, eu estou falando... Então, o sexo assim, ele é destrutivo. O sexo assim, ele embrutece. E ele frustra. Frustra. A pessoa termina vazia. A pessoa termina sem graça. Vejam, no caso da pornografia, a pornografia é muito triste, porque ela é uma máquina, ela é usada para excitar, para aproveitar-se da fraqueza humana. Então, como o sexo, depois da alimentação, o sexo é o instinto mais forte que existe, porque a alimentação é para a minha sustentação e o sexo é para a sustentação da espécie. Então, são os dois instintos básicos. Aí, o que é que se faz? O sexo está desequilibrado por causa do pecado. Nossa sexualidade é desequilibrada. Ela vai sendo integrada em Cristo. No ideal maior. Ela não frustra. Mas ela precisa ser educada. Ela precisa ser equilibrada. Aí, o que acontece? Veja, em nome do lucro, em nome do dinheiro, em nome... Então, é toda uma indústria. Você aproveita esse ponto delicado, forte e desequilibrado do homem. E aí, você excita, não é? Excita. Excitando, despertando o que há de mais baixo. Porque a sexualidade humana é a expressão de amor. Mas o bicho homem também é animal. Aí, a expressão de domínio, do prazer. Então, começa com aquilo ali. E tem uma recompensa imediata, o prazer. Porque só no fim é que está o desgosto, a desilusão. Mas no começo é um prazer. Então, a pessoa termina se escravizando nisso. É uma droga. É uma droga. É destrutivo. É destrutivo. E pode até prejudicar, isso a gente escuta muito no confessionário, escuta muito conversando. Começa a prejudicar as relações sadias entre esposo e esposa. As relações sadias. Porque deixa de ser um sexo como amor, para ser um sexo como desfrutamento do outro. Até as palavras que são usadas. Você me desculpe, mas eu vou falar com clareza. Por exemplo, no modo chulo, comer. Veja, é devorar o outro. Desculpe, eu vou usar um outro verbo, viu? Me desculpe, mas é bom ser muito claro. Um verbo chulo em português, fuder. Isso vem do latim. Está certo? O que quer dizer furar. Em latim, é furar. Está certo? Ou seja, veja, é agredir. É desfrutar. Veja que é uma coisa doentia. Quando eu digo que destrói uma sexualidade mal vivida, é porque, veja, interessante, quem fez a sexualidade humana, deu também o mandamento da castidade. Então, a gente é programado para uma só sexualidade vivida no contexto do amor. A gente é programado para uma sexualidade vivida como doação, como complementaridade, como partilha. Quando a sexualidade é deformada no desfrutamento do outro, ela coisifica o outro e animaliza a mim. Então, a portografia se baseia nisso. Como vencê-la? Primeiro que tudo, não entrar. Não entrar. Não abra as portas para o diabo. Depois, entrando, aí você tem algumas armas. O exercício da força de vontade. Da força de vontade. Procurar realmente se exercitar e renunciar àquilo. Está certo? Sempre pedindo a graça de Deus, rezando. Não precisa fazer disso uma fixação, porque aí cria tensão. Os pecados ligados à castidade são graves, mas não são os mais graves. É muito ruim quem se fixa nisso. Porque aí começa só a pensar nisso, aí termina caindo nisso. Não. É pecado, se luta, se se cair, se confessa, mas não fazer disso um bicho de sete cabeças. Está certo? Agora, sobretudo se não envolve diretamente outra pessoa. É interno. Mas lutar, lutar contra. Não é normal, nem é correto para um cristão. Agora, outra coisa. A oração. A oração. A confissão. A devoção à Virgem Maria. O texto. E evitar realmente entrar nesses sites. Evitar entrar. Antigamente, quando o computador era só de mesa, eu poderia dizer, deixe num lugar mais público. Mas hoje tem o celular, hoje tem tudo. A internet revolucionou tudo. Você consegue maravilhas com a internet. Nós estamos falando de internet. Mas também coisas satânicas. Mas é uma luta. E se vir que a coisa está apertada mesmo, é procurar ajuda de um pai espiritual e até de um profissional psicólogo. No sentido de dizer, eu não quero isso para mim e eu estou, veja, escravizado a isso, é algo que me domina e eu quero sair disso. Agora, saiba, entrar na pornografia é fácil. Sair é como uma droga. Cristo libertou você para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Seja livre. Está certo? Nada, nada fora de Cristo nos realiza. É como o dinheiro. É a mesma questão que Jesus coloca. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida. Que Deus ajude a gente. Que Deus ajude você. Porque o mundo de hoje é tremendo. Tremendo. O mal, a tecnologia se potencializou bem, potencializou também o mal. Deus abençoe você. Deus abençoe você.